Você sabia que existem profecias antigas que preveem eventos incríveis que estão se desenrolando diante dos nossos olhos? Hoje vamos explorar seis profecias chocantes do livro de Enoch que podem mudar a forma como você vê o mundo. Fique comigo até o final, pois você não vai acreditar no que está prestes a descobrir. Fique até o final deste vídeo para descobrir como essas revelações podem transformar sua fé e visão do mundo. Não perca essa oportunidade única de desvendar mistérios celestiais que podem mudar a sua vida. Você já imaginou uma catástrofe que transforma o mundo inteiro? É exatamente isso que a profecia do grande dilúvio no livro de Enoch descreve. Enoch, um homem justo levado ao céu sem experimentar a morte, previu essa imensa inundação que limparia a terra de toda a sua maldade. Muito antes de Noé construir a arca, Enoch viu em suas visões que a humanidade havia mergulhado em uma corrupção tão profunda, influenciada pelos anjos caídos e pelos nefilim, que somente uma intervenção divina poderia restaurar a ordem. Nas suas revelações, Enoch testemunhou as águas subindo, cobrindo a terra não apenas para destruir, mas para purificar. Esta inundação foi uma resposta direta à crescente decadência moral da humanidade, amplamente atribuída às influências malignas dos seres celestiais que se rebelaram. O grande dilúvio simboliza a justiça divina em ação, onde os ímpios são punidos e os justos, como Noé, são salvos. Esta história poderosa ecoa temas de julgamento e redenção, lembrando-nos que a justiça divina pode trazer tanto destruição quanto renascimento. E falando em reinos que surgem e desaparecem, o livro de Enoch também aborda a ascensão e queda dos impérios. Imagine assistir a história da humanidade se desdobrar diante de seus olhos, com impérios grandiosos emergindo apenas para se desintegrar em ruínas. Enoch teve visões desses eventos, revelando que nenhum poder terreno é permanente. Reinos como o Egípcio, Assírio, Babilônico e Romano, todos tiveram seus momentos de glória, seguidos por sua queda inevitável. Essas visões não se limitam aos reinos físicos, mas também as influências espirituais que moldam suas ascensões e quedas. Através dessas revelações, Enoch destaca a natureza transitória do poder humano e a vigilância divina sobre todas as coisas. Cada império, independentemente de sua força ou riqueza, é suscetível à inspeção divina e, eventualmente, enfrentará as consequências de suas ações. As visões de Enoch nos lembram que a justiça divina é imparcial e absoluta, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre a inevitabilidade da mudança e os ciclos de ascensão e declínio na história humana. Enquanto refletimos sobre essas profecias, fica claro que em cada fim há um novo começo e, em cada queda, uma lição a ser aprendida. Essas revelações poderosas nos levam a uma das mais profundas revelações de Enoch, a vinda do Messias e a promessa de redenção. Imagine, por um momento, visualizar Enoch profetizando sobre a vinda de um Salvador, trazendo esperança e restauração em tempos de escuridão. Visualize as palavras de Enoch ecoando através dos séculos, anunciando uma luz que brilharia nas trevas e transformaria vidas. Entre as visões proféticas no livro de Enoch, uma das mais profundas é a previsão da vinda do Messias. Enoch, um homem de fé, descreveu um futuro em que uma figura divina surgiria para redimir a humanidade e julgar os anjos caídos que contribuíram para a corrupção do mundo. Esta figura messiânica não seria apenas um líder terreno, mas um farol de luz e justiça, trazendo consigo a promessa de um novo começo para todos os que acreditassem. Enoch descreveu esse Messias como uma peça central no plano divino, alguém destinado a trazer paz, justiça e retidão ao mundo. Ele seria um juiz justo, capaz de discernir o bem do mal e recompensar aqueles que viveram de acordo com os mandamentos divinos. Sob sua liderança, a humanidade encontraria renovação e esperança, guiada por um exemplo perfeito de virtude e compaixão. A vinda do Messias simboliza a esperança de redenção, não apenas para a humanidade, mas também para os anjos que se desviaram de seus caminhos celestiais. Esta profecia, acreditada pelos cristãos como cumprida em Jesus Cristo, ecoa a expectativa de salvação e restauração encontradas nas Escrituras. Seguindo as visões de Enoch, o Messias traria um reino de paz onde os valores divinos prevaleceriam. Sua chegada marcaria o início de uma nova era, onde a corrupção seria erradicada e a justiça divina finalmente reinaria. Este novo reino seria caracterizado pela harmonia entre o céu e a terra e pela comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. Para os cristãos, a vinda do Messias é uma promessa de um futuro onde a luz triunfará sobre a escuridão e a justiça prevalecerá sobre a injustiça. Enoch também teve visões sobre o dia do julgamento, um evento que traria um fim definitivo à era da injustiça. Em suas revelações, Enoch viu um grande tribunal onde todos, tanto humanos quanto anjos, seriam julgados por suas ações. Este julgamento seria imparcial e absoluto, garantindo que cada ser fosse responsabilizado por suas escolhas. A visão de Enoch sobre o dia do julgamento destaca a importância da justiça divina e a necessidade de viver uma vida de integridade e fé. Durante este julgamento final, Enoch viu que os anjos caídos seriam punidos severamente por sua rebeldia e corrupção. Esses seres, que uma vez ocuparam posições de honra nos reinos celestiais, seriam julgados por seus crimes contra a criação divina. Para a humanidade, o julgamento seria baseado em suas escolhas morais e na aderência às leis divinas. Esta visão serve tanto como um aviso, quanto como um guia, incentivando os cristãos a viverem de acordo com os mandamentos de Deus e a buscarem a justiça em todas as suas ações. A promessa do dia do julgamento traz consigo a esperança de renovação e purificação. Ao purgar o mundo de sua maldade, Deus abrirá caminho para uma nova era de paz e retidão. Esta visão poderosa reforça a crença de que, apesar das injustiças presentes, a justiça divina prevalecerá e um novo começo será concedido àqueles que viverem de acordo com os princípios divinos. Agora que entendemos a profundidade da vinda do Messias e o impacto do dia do julgamento, vamos explorar outra profecia intrigante do livro de Enoque, a revelação de conhecimento oculto e a ressurreição final.